Motorista capota o carro, uma Fiat Strada na BR-491 ao pegar o seu celular que caiu dentro do carro, só que antes eu tenho um recadinho para você, veja só. Marmitex da Ivonete, com preços especiais para mensalistas. Quer a melhor água e o melhor gás? Então ligue agora no Gás e Água Bandeirantes. É isso aí, Marmitex da Ivonete, está o telefone na tela para você. Gás e Água Bandeirantes, preço especial de portaria. No início da noite desta terça-feira, dia 6 de junho, ocorreu um capotamento na BR-491. Segundo Cristiano, de 28 anos, ele era condutor do veículo Fiat Strada, que seguia da cidade de Arceburgo para Guaxupé. E ali próximo ao Trevo da Santa, na cidade de Guaranésia, o motorista perdeu o controle do veículo vindo a capotar. Segundo ele, Cristiano, ele teria pego um celular que tinha caído no chão. Ele foi pegar, perdendo o controle, caindo numa canaleta, derrubando duas placas de sinalização na via, capotando o automóvel. Ele não teve ferimentos, mas ele e o passageiro, um outro rapaz de 18 anos, foram levados por populares para o hospital da cidade de Guaxupé. A Polícia Militar de Guaranésia deu o primeiro atendimento no local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária, que registrou os fatos e aguardou a retirada do carro. Wellington MacGyver, Profissão Notícia.